O que que foi isso? O que que foi isso, meu Deus? Atenção base, aeronave de prefixo Foxtrot Charlie Mike, negativo terceiro, sétimo dobrado. Permissão para pousar. Nossa, o que que foi isso? O que que foi isso, meu Deus? Mayday, mayday, mayday. Mayday base, mayday base. Foxtrot Charlie Mike, negativo terceiro, sétimo dobrado. Mayday, mayday, mayday. O que foi isso? Onde estou? Olá? Alguém aí? Olá? Ai, que dor na cabeça. Alguém aí? Olá? Desaparecidos? Saída. Que dor na cabeça? Que lugar é esse? Hã? O que é que eu estou fazendo aqui? Nossa! Meu Deus do céu! Corpos! Hã? O que é que está acontecendo? Algo deu de errado. Hã? Meu Deus do céu! Hã? O que é isso? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aconteceu! O que foi que aconteceu? Eu não soube. Não é. Eu estou fazendo aqui mesmo. O que é que está acontecendo? Deixa eu cair fora, nossa, meu Deus, o que foi que aconteceu, nossa, falha não, carrinho, nossa, falha não, carrinho, nossa, falha não, carrinho, nossa, nossa, deixa eu ver aqui no porta-luva, pra ver se tem alguma coisa, meu Deus, uma faca, já vai servir pra alguma coisa, nossa, cadê todo mundo, o que foi que aconteceu, tudo deserto, nossa, o que foi que aconteceu, ai, que dor na cabeça, nossa, nossa, tô sozinho nesse fim de mundo, nossa, o que deve ter acontecido, algo deu errado, supermercado, nossa, tô bem longe da cidade, nossa, tô com muita dor na cabeça, aquelas pessoas vagando, alô, oi, olá, nossa, Jesus, nossa, o que aconteceu com essas pessoas, meu Deus do céu, olá, 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 alguém me ajuda, socorro, socorro, nossa, acho que ali eu vou achar alguém, nossa, mais um deles, nossa, nossa, não morre, toma, meu Deus, que foi que aconteceu com essas pessoas, nossa, nossa, mais um, nossa, nossa, meu Deus, que foi que aconteceu, nossa, que foi que aconteceu nesse lugar, seu, tudo abandonado, nossa, nossa, mais um, 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 nossa, mais um deles, toma, 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 nossa, o que foi que aconteceu, aviões caídos, quanto tempo eu fiquei apagado, toma, toma, nossa, nossa, o helicóptero caído, cuidado, tá bom, ó, vamos lá, concordo, toma, olha, alguém aí, preciso de ajuda, Olha lá. Nossa, é mais um deles. Ai, minha cabeça. Nossa, tô ouvindo um veículo. Socorro. Tô ouvindo um veículo. Socorro. Olha lá. Nossa. Vou embora. Olha lá. Uau!